Come eu, doze mim Come eu, doze mim Mente na jota encantada com a vara perimp stampim Come eu, doze mim Mente na jota encantada com a vara perim pimpim Nossa, nossa, nossa Que perurgo louco Acabei de não cozinhar E do jeque a funer de novo Nossa, nossa, nossa Que perurgo louco Acabei de não cozinhar E do jeque a funer de novo Ela fica de 4 e eu fico com a luz Funky já tá cansado Mas você não quer largar Joga no mundo pro alto Funky já tá cansado Mas você não quer largar Joga no mundo pro alto Come eu, goze em mim Come eu, goze em mim Met na jota encantada com a vara perim-pim-pim Come eu, goze em mim Met na jota encantada com a vara perim-pim-pim Goza, 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 que peru guloso Acabei de não cozinhar e tocha que afundei de novo Goza, 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 que peru guloso Acabei de não cozinhar e tocha que afundei de novo Ela fica de 4 e eu fico com a luz Ela fica de 4 e eu fico com a luz Funky já tá cansado Mas você não quer largar Joga no mundo pro alto Funky já tá cansado Mas você não quer largar Joga no mundo pro alto Só quero largar Com a luz já tá cansado Mas você não quer largar A voz de dimensão Mas você não quer largar